Depois disso, mano, passando isso aí, lá em Belo Horizonte, eu, tipo, com o meu vizinho, cê tá ligado, mano? Meu vizinho, nós tá vindo lá nessa casa desse cara da rifa aí, certo? Pra concretizar mesmo que tava tudo certinho, mano. É, fomos no carro dele, mano, fomos no carro dele e chegando ali na região da Pampura ali, mano, eu, tipo, cantando a música e gritando, mano, fora do carro, ah, tô com depressão, ah, cantando a música, vigia, menor, menor, vigia, zoando, mano, sendo eu, mano, sendo feliz, entendeu, mano? Passei pelo carro de um policial aposentado, mano, até então eu não sabia que ele era pro jogo, depois que eu fui descobrir, entendeu? Fomos pra casa lá, mano, onde é que tava o cara, cê ia mandar a rifa lá que nós tava indo pra acertar, tudo certinho, entramos na casa, passa nem dez minutos, mano, o meu vizinho já vai e manda a foto que a vizinha mandou pra ele com os homens, mano, dá choque invadindo a casa dele, lá no condomínio, lá onde que minha mãe mora, cê ligado, mano? Morava com a minha mãe lá, pá. Eu falei, nossa, isso aqui que cê tá arrumando, mas eu não sei de nada não, mano, que tá pegando não. Beleza. Passaram nem dez minutos, mano. Eu tô mexendo o telefone assim, ó. Pessoal, escuta assim, ó. Vai, 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 pro chão, pro chão, deita, deita. Mano, eu olhei assim, ó, em questão de milésimos de segundos, assim, eu passei um fio na minha cabeça, assim, ó. Eu olhei pra trás, assim, um fuzil e três pistolas me mirando, eu pensei, falei, vou correr. Mas só que eu pensei, não tinha como correr, porque eu tava num lugar fechado, entendeu? Aí eu fui e deitei no chão, mano, que nem refém de banco, mano. Pá, mano. Da hora, mano, os puxos já, e os serão que nem, porque nós é gangue, né, mano, já que é gangue, eu já pau e eu pensei, os serão assim, mano, que eu não sei de nada não, não sei de nada não, mano. Cê foi no rosto. Daí, daí, ô, mano, eles já colocaram os sentados assim, sério, mano, tinha umas outras mulheres lá, mano, certo, mano? Que o cara lá tava trazendo, dizia que a empresaria é essa, mas deve ter que dar um golpe direito também, tá ligado, mano? Enfim. Mano, mó B.O., mano. Mano, vai e vem, parceiro. Então, dentro, dentro, e, mano, começou a chover polícia, mano. Eu já pensei, nossa, velho, o que que eu fiz? Eu já comecei a pensar na minha cabeça, nossa, o que que cê fez de manhã? O que que cê fez de manhã? Cê tá ligado? Mas eu tinha feito nada não, mano. Aí, meu mano, eu já, nossa senhora, beleza, mano. E os policiais falaram, se você mexeu com o polícia, você ainda vai mostrar pro seco, não sei o que, eu já, cara de gangue, eu falei, mano, não fiz nada não, mano, estourado na mídia, né, mano, não fiz nada não. Beleza, mano. Mano, os caras foram e me levou, mano, pra fora da rua, me colocou dentro de uma blazer, pegou o meu vizinho, mano, colocou dentro de outra blazer, e veio, chegando só a polícia, mano, e os caras perguntando, cadê a arma, cadê a arma, mano, que isso? Eu falei, que arma, mano, que arma, não sei o que que tá acontecendo não, mano. E os caras com o meu celular, que arma, mano. Mano, mano, nisso eu já pensei o quê? Meu vizinho matou alguém de manhã, e agora eu tô aqui no B.O., mano. Mano, beleza, meu mano, beleza. E os homens chegando em mim, mano, aqui, pá, eu só vendo de quebradinha, assim, os homens chegando em lá, mano, cadê a arma, cadê a arma? A cara já viu, conversou com ele, vinha na minha casa, caiu, mano, o cara acabou, acho que aguentar o celular, mano. Eu falei, mano, mas não tem nada não, mano. É aquela bela história, né, mano? Ah, é, que mesmo carro, né, mano? Ih, já era, mano, caiu. É, você vai falar não? Então tá bom, então. Ó, tô querendo te ajudar o C, tá? Ih, lero, lero, aqui, vou falar pra você uma coisa aqui, ó. Não existe, eu confesso que se dá bem, viu, gente? Se tiver algum B.O., vocês não confessam mesmo. Não confessa. O B.O. só aumenta, tá? Não confessa, sai embora, sai dessa bala. Ih, filho, mano. Pula disso. Ó, meu amor, é, os policiais, o pá, mano, querendo lá, mano, eu falei, não, mano, o cara matou alguém, mano, e tem no bloco o cara, mano. Falou, é 30 no corpo, mano. Não, mano, aí nisso os policiais falaram assim, se eu for te mostrar pra vocês, eu falei com o cara assim, eu ia na cara dele, o senhor tá equivocado, o senhor tá equivocado, porque eu não fiz nada disso, entendeu? Mano, ô, chegou um sargento lá, mano, pra olhar a cara do vagabundo, porque quando chega que tem de polícia, todos os policiais que olharam pra sua cara, né, mano? Tô, quer ver, quer ver. Pra te ver, pra vir na ideia. Mano, até que chegou um assim. Ô, gente, não, tá errado, mano, isso aqui é o vilão, gente, tá errado. É o vilão, 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 caralho, mano. Ô, malgão, não, gente, isso aqui é o vilão, você não conhece esse cara aqui, não, mano, nossa, e os caras já riram de mim, eu falei, mano, pelo amor de Deus, mano, me ajuda, eu não fiz nada não, mano, aí já pá, mano, já viu o cara me conhecer, eu falei, eu tô com depressão, mano, comecei a zoar, mano, porque eu tava tão nervoso, comecei a zoar, mano. Mano, e já veio os outros policiais, aí já veio outro conhecer também, não, aí vilão, tô me enriquei, não, não, mano, tô com depressão, tô procurando cifrão, o que que cê fez, vilão? Mano, não fiz nada não, mano, os caras tão querendo uma arma aí, eu não sei o que que tá acontecendo não, mano, parará, bororô. Mano, da hora. Ficamos. Por volta de umas duas, três horas na porta do cara. Só na resenha. Mano, viatura, era mato, mano. Polícia? Vixe! E lá em BH? Lá em BH. Vizinho fofoqueiro? Nossa senhora! Mano. Sai do boeiro. Nossa senhora, mano, os caras foram, pai, com o meu telefone, mano, e tipo assim, nós tem umas conversas, né, mano, tipo assim, e aí, tem CD do skunk, pá, quando conversa de amigos, entendeu, mano, CD do skunk, eu já pensei, não, só para os caras falarem quando tu é traficano aqui, tá ligado, mano? Enfim, mano, os caras falaram, vamos fazer o B.O. Inicia um policial lá ainda, certo, mano? Querendo arma de qualquer jeito, mano, não tem arma não, mano, não tem arma não. Mano, eu tava tão nervoso, mano, que eu comecei, tipo, a debochar, mano. Tentar tirar um sorriso ali, certo? Uma alegria até mesmo pra mim. Em cima daquela mágoa, daquela frustração, daquela revolta que eu tava passando ali, ó. Chegamos no batalhão de polícia, mano, certo? Os policial lá, pá, vamos fazer o B.O. Aí eu já comecei, pô, mano, tipo assim, falar, falar do jeito de nós. Aqui, nós, você tá forjando, mano, forjando, eu, pá, fiz nada não, beleza. Mano, o cara, você, velho, o cara já falou pra caramba, você tá falando, nós, tá te forjando, não sei. O outro policial, que nem tava no meu, o cara só ia, só ia digitar lá, mano. O cara já veio querer me oprimir também, mano, tá ligado? Me descalmar, eu, me descalmou, eu, me deu uns bicos lá, mó atiração, tá ligado? Mas, enfim, da hora é legal, mano. É... Chegou, aí eu comecei a zoar, mano, chegou o cara, mano. Aí, nisso, mano, quando nós foi pro DP, certo, mano, que eu trombei...